Patrimônio cultural estadual e obra-prima da arquitetura espontânea, a Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, é reconhecida nacionalmente. Construída por Gabriel dos Santos, de 1912 até 85, o ano de sua morte, é toda recoberta com material de refugio, que se transformou em arte. Hoje, pobre e semi-analfabeto, sua obra e sua genialidade são comparadas às de Gaudí, famoso arquiteto catalão. Em São Pedro da Aldeia, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, conheça a Casa da Flor.